Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia. Hoje eu venho falar pra vocês do F222 de Primacial, que faz às vezes do Giorgio Armani Because It's You. Because It's You. Ele é um perfume frutado, gente, muito gostoso, muito alegre. Um perfume pra gente poder usar de janeiro a janeiro. Dá pra gente usar de janeiro a janeiro, nos lugares que não está tão frio, dá pra usar, assim, nessa época mesmo. Eu até vim com mais pele exposta aqui, né, em homenagem aos lugares que o inverno ainda não chegou, chegou bem fraquinho. E vamos passar, né, gente? Vamos passar. Eu vou fazer um mini ritual aqui, vou entrar nessa vibe frutadinha. Ai, adocicadinha, gostosa. É um perfume adocicadinha, doce, doce, mas não é aquele doce enjoativo não, viu, gente? É um doce muito gostoso. Ele tem doce, mas ele tem elementos na pirâmide que cortam o que deixaria ele enjoativo. Por falar em pirâmide, vamos lá ver o que que ele tem, né, ó. Ele tem framboesa, néroli, limão siciliano, rosa, baunilha, ele tem almíscar e tem madeira de âmbar. Então, gente, o que que a gente pode falar desse perfume? A saída dele, a gente sente uma framboesa fresca e também esse néroli com esse limão, que são esses elementos que eu falei, que vão deixar ele um pouquinho mais, vão quebrar um pouco o doce. A framboesa, ela não sai tão docinha, ela sai um pouquinho azedinha, combina com o limão, tem um pouco do néroli aí. E a rosa que tem aqui nessa pirâmide, ela traz um frescor também, ela é uma rosa bem fresca, bem leve. Quem não gosta de rosa pesada, aquela rosona, vermelhona, sabe, não vai estranhar não. É uma rosa leve, fresquinha, gostosa, trouxe um aveludado gostoso, bem leve. Tudo nesse perfume é muito levinho, é muito gostoso, mas não é um perfuminho, viu? É um perfume equilibrado, gostoso, tem uma coisa amparadinha ali que também traz um pouco de adocicado, junto com a baunilha, mas ele também tem um conforto. Ele também tem uma coisa que traz uma sensação de limpo, tem o almíscar. Então, é um perfume que tem equilíbrios. Ele tem um cítrico, ele é um perfume frutado, com toques doces, esse aveludadinho fresco da rosa e cítricos. Os cítricos aqui são voláteis, mas eles já, eles impregnaram, entre aspas, um pouco das outras notas. Então, eles deixaram essa marca no perfume que fica do começo ao fim. Apesar de docinho, ele é um perfume que tem uma leveza, uma coisa fresca, gostosa, muito bom. Então, você passa e ele deixa rastro, ele deixa rastro, você passa, as pessoas sentem e ele tem uma performance muito boa. Ele tem uma fixação excelente. Gente, eu fiz aqui um mini ritual, né, gente? Vocês podem ver, ó, ainda dá pra ver, né? Acredito que dá pra ver aí alguma coisa. Ele fica um bom tempo na pele, você sente o tempo todo, o tempo todo. Mas as pessoas, assim, largos, sabe, vão sentir também. Vão sentir durante umas horas, assim, uma hora e meia, mais ou menos. Quem tá perto, assim, uma hora, nessa distância, vai sentir sem fazer muita força, viu? Então, ele vai bombando, ele vai expandindo, ele vai exalando a fragrância. Você fica jogando esse cheirinho pra muitos lados. E ele vai deixar um rastro. Não é um rastro forte, não é um rastro cheguei chegando, que enjoa. Não é um doce que enjoa nem a você. E nem quem não gosta de perfume doce, é um rastro muito gostoso. Ele vai chamar a atenção. E é um perfume alegre. É um perfume alto astral. É um perfume feliz, sabe? É um perfume... Ai, gente, é um... Como classificar esse perfume? É um perfume feliz, gostoso. É aquele perfume que você passa e dá vontade de sair, andar de bicicleta, sabe? Dá uma volta, dá pra ser assinatura. Ai, ele é muito bom. Gostei bastante dele. Faz, né? Já testei bastante. Olha o quanto que eu testei, gente. Num frasco de 100ml, ó. Testei bastante. E, nossa, é muito gostoso. Muito gostoso. Ele dá... Eu acho que dá até pra meninos usarem, viu? Ele é dito feminino. Mas, meninos e meninas podem usar. Meninos que gostam de perfumes mais, assim, frescos, adocicados, frutados, vão gostar de usar. Vão gostar de usar, sim, viu? Se gosta, use e seja feliz. É assim aqui no canal, né, gente? A gente adora perfume que todo mundo gosta de usar. Não tem problema. É... Já falei da fixação. Então, similaridade, gente, não posso falar porque eu não conheço o original. Então, nisso eu vou me isentar, né? Não posso falar. Tem que ser sincera. É... Se forem comprar qualquer coisa lá na Primacial, não se esqueçam que tem a garantia incondicional de 15 dias. Comprou o seu perfume. Chegou hoje, primeiro dia da garantia, você tá testando o seu perfume. Testando se o borrifador tá certinho, se não tá vazando. Testando tudo. Alguma coisa não te agradou, não deu certo. Hoje foi o primeiro dia. Você tem 15. Então, esse foi o primeiro dos 15 dias dessa garantia incondicional. Ah, pra entrar em contato com eles e dizer que alguma coisa não deu certo. E eles vão resolver pra você, assim, de uma maneira muito legal. Uma maneira rápida. Entra em contato com a empresa e vocês vão ver que é tudo muito profissional, viu? Usem o cupom do canal, que é PERFUMENOSSO, tudo junto em maiúsculo. Vocês vão ter desconto. Ali tem alguns níveis de desconto. Perfumes em promoção. Tem coisas. Entra no site lá que vocês vão ver que vale muito. Temos uma playlist primarcial aí com muitos perfumes, muitos vídeos, comparação, sincericídio. Da época que eu ainda comprava. Tá tudo aí. Alguma dúvida. Escrevam. Escrevam aqui também. Qualquer coisinha. A gente quer conversar com vocês lá no Claudinha Responde. Já conhece esse. Conta pra mim se foi isso daí que você sentiu também. Gente, tá gostoso, viu? Tá gostoso sentir aqui. Quem gosta de frutados que sejam adocicados, mas não enjoativos, perfumes adocicados sem ser enjoativos, sabe? Que tem um toquezinho fresco, com uma rosa fresca, que não é proeminente, que tá aqui pra trazer um aveludado, pra não ficar só aquela coisa, sabe? Da fruta, daquela saída, sabe? Pra dar um corpo ali. É muito bom. Vai gostar. Vai gostar. Não se assuste com a rosa quando vê ali na pirâmide. Ela não é o principal, não, viu? Ela tá aqui pra trazer um frescor aveludado. Quem gosta, vai gostar muito desse perfume, gente. Ai, eu amei. Amei realmente. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Escrevam, deem like, mandem pra alguém que você sabe que gosta do perfume, não tem, tá caro. Mande pra essa pessoa. Quem sabe você vai ajudar ainda, né? Alguém aí a encontrar o seu perfume da vida. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.